Música As comissões da região metropolitana e de direitos humanos da Alerje realizaram audiência pública no assentamento Terra Prometida. O local abriga 60 famílias entre os municípios de Duque de Caxias e Nova Iguaçu. Essas pessoas viviam em Santa Cruz, zona oeste do Rio, mas foram deslocadas por governos anteriores com a promessa de terem infraestrutura para o trabalho e a residência. 16 anos se passaram e nada foi feito. É preciso resolver problemas relacionados à infraestrutura em várias dimensões. A infraestrutura, por exemplo, das estradas, dessas estradas vicinais por onde eles têm que fazer o escoamento da produção. Enfrentam enormes dificuldades com alagamentos, com inundações, com lamaçais. A infraestrutura relacionada à eletrificação. É preciso garantir, por exemplo, o direito à educação das crianças e adolescentes que vivem no assentamento e que enfrentam um martírio diário para chegar à escola. É preciso garantir a questão da segurança dos trabalhadores e trabalhadoras agrícolas que vivem aqui, porque há problemas de grilagem de terra, há problemas no entorno da região, de operações criminosas, inclusive que roubam a produção de alimentos feita aqui. Os agricultores vivem do plantio de frutas e legumes cultivados para a subsistência e a venda na região. Tudo sem o apoio do poder público há décadas. É uma luta diária, é teimosia demais, é acreditar, é gostar de fazer o que faz viver da agricultura, é na realidade brasileira e na realidade do Rio de Janeiro em especial, onde os políticos não estão nem aí para nós, eles acham que só interessa os aglomerados urbanos que foi produzido justamente pela falta da reforma agrária, né? E a gente que está no assentamento na área rural produzindo alimento para alimentar a cidade, né? A periferia, os trabalhadores da cidade. Não tem nenhum apoio, então tem que gostar, tem que acreditar muito. Outras questões que preocupam bastante são a segurança e como escoar a produção. Mesmo perto do arco metropolitano, as condições das estradas não são boas. Além disso, quem adoece tem grandes dificuldades para conseguir o transporte. Quem tem problema de saúde aqui, muitas vezes é transportado numa carroça, dependendo do estado em que se encontram as estradas, os caminhos, ou seja, é preciso que o poder público faça a sua parte, cumpra a palavra, e cumpra a palavra que deu há 16 anos quando fez um processo de transferência. A gente aqui do assentamento Terra Prometida, como um todo, tanto a parte de Nova Iguaçu quanto a parte do Duque de Caxias, a gente sofre com a precariedade das estradas. O ônibus para pegar nossas crianças não entra, o transporte escolar, e a gente não tem lugar que nenhum transporte escolar existe. Então, assim, isso é uma dificuldade muito grande para a gente fazer com que as unidades familiares que é composta de pessoas permaneçam e fiquem na Terra. Órgãos estaduais e federal estiveram presentes, como o ITERG, INEA e o INCRA. Críticas não faltaram por promessas feitas ao longo dos anos e nada foi feito. Tudo que foi dito ali foi inventariado, todos os processos relativos à Terra Prometida foram levantados para que a gente entenda o que passou, o que passa aqui. Nós temos um técnico responsável aqui, que é o Luiz Carlos, ele fez um relatório muito robusto e com detalhes daquilo que realmente a Terra Prometida sofre e necessita. Então, a gente conseguiu diligenciar com todos os órgãos competentes, solicitando apoio e providências no que compete cada um. Sim, um distanciamento muito grande e um certo descaso do poder público. Não há um órgão ou uma estrutura específica, mas como um todo. Quero lembrar que a luta aqui desses agricultores, ela data de mais de 15 anos e não somente esse tempo, mas o Terra Prometida seria uma referência de política pública de reforma agrária no nosso estado. Ou seja, retiram essas famílias lá da Zona Oeste, trazem aqui para a zona rural da região metropolitana na perspectiva de aqui se tornar um polo da reforma agrária e com os anos, passados os anos, nada foi feito. Na próxima semana, os parlamentares vão entrar em contato com a Light para tratar da eletrificação da região. Legenda Adriana Zanotto